O Whey Protein Concentrado, será que é bom mesmo? Será que vale a pena comprar? Será que ele de fato vai me ajudar a ter os resultados que eu quero? É o que você vai descobrir nesse breve vídeo. Então já senta o dedo no like, se inscreve nesse canal se ainda não for inscrito e fica até o final porque hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o Whey Protein Concentrado. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, aqui é o Rafael Rodrigues do canal Hiper Emagrecendo, um aspirante à musculação e à suplementação. Nesse breve vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o Whey Protein Concentrado, tá bom? Será que é bom mesmo? Será que vale a pena comprar ele? Será que ele vai me ajudar? Enfim, eu vou te responder as dúvidas mais comuns aqui, beleza? E tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui com todas as suas dúvidas respondidas, beleza? E se tiver alguma dúvida ainda no final do vídeo, deixa aqui nos comentários que eu terei o enorme prazer de te responder. Mas vamos ao que interessa. Será que ele é bom mesmo? Será que de fato vai me ajudar a ter os resultados que eu quero? De forma bem clara e resumida, sim. O Whey Protein Concentrado nada mais é, como o próprio nome já diz, a proteína do soro do leite concentrado. Como você certamente já deve saber, os nossos músculos é feito de proteína. Isso mesmo, tem proteínas em nossos músculos. E sendo assim, o nosso músculo precisa de proteínas, né? Pra movimentar, se exercitar, falar. Então, é preciso estar ingerindo proteínas e carboidratos todo santo dia, né? Para que se transformem em energia. Então, se você treina todo dia, é essencial, se não dizer obrigatório, usar proteína. Isso mesmo, consumir proteína. Independente, seja pela alimentação ou pela suplementação. O recomendado mesmo é sempre pela alimentação, né? Porque assim você ingere não só proteína e carboidratos, mas como minerais, vitaminas, entre várias outras coisas aí que o nosso corpo precisa. Mas será que o Whey Protein Concentrado é bom mesmo? Será que vale a pena comprar? Tem vários outros aí, né? O Whey Protein Concentrado é tão baratinho, será que ele vale a pena mesmo? Sim, pessoal. Vale a pena pra você que precisa dele. Pra pessoa que não pode, aí já é diferente. Ela realmente tem que comprar o outro, né? Por exemplo, uma pessoa que é intolerante a lactose. Não pode tomar o Whey Protein Concentrado, porque tem lactose. Hoje eu tô fazendo esse vídeo pra tirar dúvidas específicas do Whey Protein Concentrado, né? Se é bom mesmo, se vale a pena ou não, se vai me ajudar. Mas não tem como não falar dos outros, né? Porque quem é intolerante a lactose não pode tomar o Whey Protein Concentrado, porque tem lactose, né? Tem gorduras, tem carboidratos, entende? Que a lactose, na verdade, que é um carboidrato. Então, você não pode tomar, né? Então, sendo assim, você tem que tomar o isolado, né? Que é livre de gorduras. Não é livre 100%, né? Mas em quantidades bem menores. Mas é livre da lactose. Entende? Então, se tratando do Whey Protein Concentrado, pra quem não tem intolerância à lactose, é o melhor investimento. Porque é 80%, mais ou menos, né? De proteína ali do soro do leite. Porém, os outros têm as suas peculiaridades, né? O isolado, por exemplo, é a proteína do soro do leite isolado. Entende? É só ela e mais nada. Já o hidrolisado faz um processo de digestão pra você, né? Já quebra tudo ali, deixa tudo de um jeito. É só ingerir e pronto. Já tá no músculo, praticamente. Então, cada um tem sua peculiaridade, né? Pra quem tá com pouco dinheiro, não tem intolerância à lactose, o Concentrado é a melhor opção, né? Não tem outro. E até recomendo comprar ele. Por quê? Se você não sofre intolerância à lactose, ou tá com dinheiro ou não, enfim, independente se tem dinheiro sobrando ou não, você não precisa comprar, ou melhor, pagar mais caro um Whey isolado ou hidrolisado pra poder ter os mesmos resultados. Entendeu? Ou melhor, ter os mesmos benefícios. Porque é o Whey Protein. Todos são Whey Protein. A diferença é que um é feito de um jeito e o outro de outro, entende? Somente isso. Pra pessoas com problemas específicos, com dificuldades específicas. Então, não muda. Entendeu? O que muda, na verdade, é o preço, o cash, o valor de cada um. Porque o processo de fabricação de cada um é diferente. Então, o que o faz ficar caro é o processo de fabricação. Entendeu? Então, do isolado lá pra cima, já começa a ficar caro. Resumindo, se você quer comprar o Whey Protein e não tem dinheiro suficiente e nem tem problema aí de intolerância à lactose, pode comprar o Whey Protein concentrado tranquilo que ele vai te dar os mesmos resultados dos outros lá. Beleza? Então é isso aí. Espero que eu tenha respondido todas as suas dúvidas. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei um enorme prazer te responder. Tá bom? E se você ainda não comprou o seu Whey Protein, vai lá na descrição. Aproveita o nosso cupom de desconto lá. Tá bom? Você ganha 10% nas contas à vista e mais 10% com o nosso cupom IPER. Tá bom? Vai lá na descrição e acessa as informações lá. Vou ficando por aqui. Te desejo tudo de bom. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.